muito bom dia a todos que curtem o canal então já vou logo pedindo para vocês se inscreverem no canal compartilharem o vídeo e deixar o seu like eu fiz um vídeo há pouco mostrando aí o bairro do clima bom eles acenderam toda a sinalização terrestre da via então vamos para o vídeo o 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.